O militar parece que desmantelou lá as pessoas que estavam traficando drogas no cemitério da cidade, é isso? Pra você, filho, do cemitério da cidade, Roseli. Foi nesse final de semana, a polícia recebeu várias denúncias ali que estava acontecendo uma movimentação estranha de tráfico de drogas no cemitério da cidade e quando eles foram averiguar, Roseli, eles encontraram lá um homem que estava se esgueirando ali entre os túmulos e conseguiram abordar ele, o suspeito de 21 anos, ele foi localizado com uma sacola plástica e em seu interior havia 52 pedras de crack, 6 papelotes de cocaína e também, Roseli, foi localizado em seu bolso a quantia de R$ 37,00 em notas miúdas e sendo fruto ali do tráfico de drogas, de venda de drogas ali no momento da prisão. Durante a ação, a PM também pegou ali no cemitério várias outras pessoas que estavam ali no meio de tráfico de drogas. Inclusive, ocorreu uma disputa entre eles e a polícia, os que estavam ali que, inclusive, a polícia teve que usar armas não letais, não de fogo, para conseguir prender. Roseli foi feita a captura de outros autores que foram presos mais de 4 pessoas com idades entre 19 e 34 anos, dentre eles uma mulher de 24 anos. Quem instigou a ação foi um homem, que seria o fornecedor das drogas, e ele foi preso na ação. Cinco autores foram conduzidos juntamente com os aparelhos de telefone e delegacia. Agora está sendo tudo... foram encaminhados para a delegacia e está havendo toda uma averiguação. Roseli? Está certo. Parabéns ao trabalho da polícia militar, mais traficantes que a polícia militar pega em pimenta. E agora, teve um caso...